Piripiri, que já é a terceira maior cidade do interior do estado, com cerca de 70 mil habitantes, tem um trânsito que necessita de uma maior fiscalização e conscientização de seus usuários. Apesar de ter ruas e avenidas bem sinalizadas, não é difícil flagrar condutores de carros e motos estacionando em local proibido e trafegando na contramão das vias. Apesar dos constantes trabalhos, já realizados pela Superintendência de Trânsito do município, fiscalizando, orientando e até punindo com multas os infratores, os acidentes causados por imprudência ainda são os mais comuns na cidade. Nós fizemos anteriormente, uns 40 dias atrás, uma semana de brites. Nessa semana de brites nós recolhemos para o pátio do Detran 142 veículos e multamos quase 600 veículos. E nisso nós encontramos muitas situações de menores. E quando a gente fez esse trabalho, nós sentimos também que o trânsito fluiu melhor, houve realmente o melhor trânsito para todas as pessoas. Mas é uma preocupação, se a gente não intensificar, como eu já falei anteriormente, a nossa preocupação vai aumentar. Os acidentes registrados na cidade são provocados por excesso de velocidade, imprudência, condutores alcoolizados ou sem habilitação, menores praticando direção perigosa, o não uso de equipamentos de segurança, como o capacete e o excesso de passageiros, principalmente nas motocicletas. A polícia militar também tem feito sua parte na tentativa de diminuir os índices de acidentes na cidade. A gente nota que os pais não impõem mais limites às práticas de seus filhos. E o que acontece? Alguns problemas que são familiares passam para a esfera do problema de polícia. E nós, muitas vezes, temos que resolver de forma como prescreve a lei. Ou seja, se nós tivéssemos uma maior imposição, os limites desses menores, dessas pessoas maiores de idade que não têm habilitação, com certeza nós teríamos bem menos problema. Já nas BRs que cortam o município, o problema são os fotossensores, que foram instalados há vários meses e nunca funcionaram. Colocando a vida de quem precisa fazer a travessia na BR-343 ou na BR-222 em risco. Você sabia que esses fotossensores aqui nessa travessia não funcionam? Sabia, né? É que é muito perigoso devido ao movimento de carro atravessando a via, né? É uma BR. Isso representa muito perigo para a população que eu transporto, né? No mínimo, eu passei aqui 19 vezes por dia. No mínimo. Aí a atenção tem que ser redobrada? É dobrada, porque é um transporte passageiro, né? Aí você sabe como é que funciona, você pode ir para o passageiro.